E aí, censuradas! Hoje eu vou falar sobre webséries lésbicas. Porque eu amo, vocês amam, é fácil de assistir. Então já deixa o seu like pra eu saber que vocês querem que eu traga mais esse tema aqui pro canal. E não se esquece de se inscrever, viu? Porque senão vocês vão perder os novos vídeos. E aproveita também, já ativa o sininho, porque o sininho é o que vai te informar dos vídeos que vão chegar aqui no canal, tá bom? Então, vamos pro vídeo! Minha primeira dica se chama The Leslie. É uma websérie de comédia que lançou há dois anos atrás e teve duas temporadas. Antes que vocês se preocupem, ela já tem a legenda em português e pode ser vista aqui pelo YouTube mesmo. O programa acompanha as desventuras de Leslie, uma garota que acabou de sair do armário e começa a viver os complexos relacionamentos lésbicos. Ela está pronta pra fazer algo que nunca fez antes. Namorar garotas. Só que todos os amigos dela são héteros e eles estão tentando ajudar ela de todas as formas pra se dar bem, pra sair com garotas legais, mas eles não fazem ideia do que estão fazendo e acabam causando uma atrapalhada do tamanho do mundo, gente. Vocês precisam ver. A série LGBT fala sobre namoro, vida, sexo, Los Angeles e o que significa ser uma mulher que ama outras mulheres. Tudo isso, claro, com muito humor. E eles fazem referência também a vários títulos famosos lésbicos, como Daily World e a azul é a cor mais quente. A próxima dica também foi lançada há dois anos e também tem duas temporadas. Ela se chama Chefstick. A comédia mostra os encontros de duas amigas, Andy e Marla, e as suas lutas diárias por serem artistas, mulheres, gostarem de outras mulheres e encontrarem seu lugar no mundo. Então nós vamos assistir a essas duas garotas de Chicago passarem por encontros lésbicos, contimentos, dramas e muitos momentos embaraçosos. O interessante é que a série foi criada por duas estudantes universitárias que escreveram, atuaram e dirigiram todos os episódios. Além disso, a série, que chamou a atenção de vários sites famosos, é composta predominantemente por pessoas LGBTQ. Infelizmente, ela só tem a legenda gerada pelo próprio YouTube. Então assim, dá pra você traduzir da forma que eu ensinei, mas não é muito bom porque a legenda automática por si só já é muito equivocada. Ela tem vários erros, mesmo na sua língua de origem. Pra quem não viu ainda a forma que eu ensinei de traduzir as legendas que estão em outra língua, eu vou deixar ele aqui no card, o vídeo, e também o link na descrição. Agora vamos falar de um drama super comovente e um pouco mais antigo que estreou em 2008. A série se chama Anyone But Me e vai seguir a vida de seis adolescentes e dos adultos que tentam entendê-las. Então a série é feita pra todas as idades e traz histórias lésbicas engraçadas, tocantes e cheias de nuances. Um áfrica em que não se via muito isso na internet. Ela apresenta uma nova geração gay, hétero e etnicamente diversificada, lutando com identidades e relacionamentos modernos. A série começa acompanhando o dilema de Vivian, que é uma jovem de 16 anos que tem uma namorada desde o ensino médio. E aí o relacionamento delas é tudo lindo, tudo certo, elas são muito fofas juntas. Só que alguma coisa vai acontecer que vai complicar aí essa relação delas duas. E o que que vai ser isso? O pai da Vivian, ele é bombeiro e no atentado de 11 de setembro, né, que aconteceu lá nos Estados Unidos, ele foi tentar ajudar as pessoas que estavam lá no prédio, desabando e tudo mais. E por conta disso, ele teve alguns problemas de saúde. E ele não pode mais morar na cidade grande. Então ele vai ter que se mudar com a Vivian pra o subúrbio. E isso vai afastar as meninas. Então elas vão ter que tentar ter um relacionamento à distância ou terminar. E aí, será que essas duas vão conseguir manter um relacionamento à distância mesmo? Será que vai dar certo? Vocês vão ter que assistir pra descobrir, né, que eu não vou contar spoiler aqui. O drama multipremiado e aclamado pela crítica fez tanto sucesso que inicialmente eles tinham três temporadas. E depois de alguns anos, eles voltaram e publicaram mais dez cenas extras que podem ser vistas tanto junto com os episódios, como separadamente, de uma forma independente. Além disso, até hoje eles atualizam o canal. Então provavelmente quando vocês forem lá assistir, já vai ter coisa nova. Atualmente, eles têm mais de 45 milhões de visualizações globais. E vocês podem assistir tanto pelo YouTube como por outras plataformas. Inclusive eles têm até um site oficial. Bom, essas foram as dicas de hoje. Todos os links vão estar aqui na descrição pra vocês assistirem. Mas antes de sair, não se esquece de me seguir nos dois Instagrams que estão aqui na tela. E também se inscrever no meu outro canal, que é o Vicky Fequinha Triste, tá bom? Um beijo e até depois de amanhã.